O dia-a-dia com bebês fica mais simples com a polguinhas. Hoje vou-vos mostrar como é fácil dar cola com o selinho de argolas. Façam like, subscrevam o canal e deixem mais espaço para a ternura. Façam like, subscrevam o canal e deixem mais espaço para a ternura. Façam like, subscrevam o canal e deixem mais espaço para a ternura.